Mas que diacho, mulher, esse bicho é mais feio que aquele gambá morando de trás do nosso fogão, sou. Vamos adotar ele, uai. Eu tenho o nome perfeito pra dar pra ele. Ninguém ama leite igual eu, pode ser meu jeitinho de ET, mas adoro meter no burro, sou conhecido como Ganyushu. Bora. Mais um dia, mais um episódio jogando por assim. Caralho, eu ia dizer, que bizarro, né? Parece que a gente já gravou coisa pra caralho, mas mal passou o tempo. Aí eu fui ver, né? Me lembrei que a gente perdeu o episódio inteiro. Beleza que a gente perdeu o episódio inteiro, mas a gente ganhou 10 minutos de perdição. Assim, o bom de ter perdido o episódio é que o Jean passou a missão um pouco mais rápido do que ele passaria, né? 10 minutos a menos. E o povo de casa não viu 10 minutos a mais, né? Isso é ótimo. É. E uma coisa que a gente não citou é que o Jean falou assim... Torrou. Depois de já ter percebido que perdeu o episódio... Torrou, meu. Nossa, que susto. É. Porra, porque eu levei um susto. Nossa, que susto do nada. Quando eu percebi, eu levei um susto. Que susto, caralho. Já tinha rolado. Perdeu mesmo. Foi um susto só. Caralho, mas essa missão também tá sacana, né? Porra, missãozinha daquelas. Eu tô com uma bomba nuclear aqui, pronto pra explodir os americanos, né? E chega esses doutores. Taca no mario logo ao lado dela. Os soldados usando um foguete aí, ó. Pois é. E ninguém acerta a bomba. O foguete daquele lá e taca nele-se. Cadê? Toma. Não sei, tá falando que é pós-afinal. Verdade, boa. É verdade. Ó, tem um cara chegando aí, tem um cara chegando aí. Ai, ai, ai. Ai, eu não tenho munição de porra nenhuma. Joga esse cara no outro cara. Porra, o cara é resistente, hein? Taca outro foguete pra tu ganhar a missão. Olha, uauuuu. What? Boa. Tu errou, tu errou. Eu errei. Ah, mas acertou. Tu errou. Tem que subir no disco voador. Shits, guys. Shits, guys. Ah, suba a bordo. Suba a bordo. Deixa eles explodindo. Deixa eles explodindo. Ó, gente, parece... Caralho, isso aí te ajudou. Te deu um boost de velocidade. Pô, mano, no 2 eu tenho... Parece que a gente tá 5. Parece que a gente tá 5 essa partida. Isso daqui parece... É lá no Chile. As montanhas do Chile. Parece aquela missão de merda do Trevor. Verdade, parece mesmo. É uma missão chatona. Pô, parece que até assim tem umas missões... Pilotando com o Roy. Mano, então... O Paco não perdeu nada, não zerando nunca na vida dele. Acho que é porque o 4 não tinha avião, né? É, não zera ainda. O dia eu zera. Ou não, um dia eu tenho que zerar. Ah, mas é que o avião é legal. O problema é o que os caras fazem o negócio. Foram tudo por caralho. Porra, melhor que a cena do Nolan. Falei a verdade. Já odiou o Oppenheimer. Cara, cada dia piora a nota mesmo. Todo mundo falou que a cena da explosão ia ser incrível. Eu pisquei e passou a cena. De tubo de 15 polegadas. Cara, eu acho que o negócio todo nessa cena é que tu fica horas esperando. Daí óbvio que não vai ser tão épico, né? O cara viu no avião sem som. Fica horas esperando pra ver se vai estourar mesmo os japs. E aí eles não... Assim, eu fui sem esperança nenhuma. E eu achei bom. Cara, quando ele estaca em Hiroshima e é tipo um negócio assim, mó foda-se. Tipo, ah, tá caro lá em Hiroshima. Eu fiquei... What's going on? E aí é que você é muito bizarro, né? Eu falei, what's going on? Pô, porque eu achei que ia ter um ênfase assim. Ele vai direto pro processo já depois lá pra ir no negócio. É, mas então, mas é focado no Oppenheimer, né? É focado no Oppenheimer, não na bomba em si. Eu acho que é meio isso. É focado no Oppenheimer, não nos milhões que ele matou, né? É... Tá aí. Mano, eu vou te falar. Então, mas eu preferia que tivesse mostrado a explosão matando um monte de gente. Pior que eu acho que eu preferia que mostrasse, que daí eu acho que ia pelo menos deixar ele... Não sair tão ileso. Então, mas ele fica tendo aquelas visões, né? É, mas é estranho que ele... É, mas ele tem umas visões dos americanos morrendo. Dos americanos morrendo. Então, exatamente. Não, mas ele tem a... Parece que ele fica em choque com a possibilidade. Não, ele tem a visão depois que a bomba explode, não? É, mas parece que ele tá mais em choque com a possibilidade de chegar neles, nos americanos. Sim, acho que ele deve estar... É com os americanos morrendo, as visões que ele tem? Eu não lembro, eu só lembro de, tipo, as pessoas queimadas e tal. É, não aparece nenhum japonês no filme. Não, as visões do começo que ele fica tendo é uma coisa, mas eu tô falando aquela, tipo, quando ele tá no... Sim, quando ele tá dando palestra, né? Sim, aquela parte lá que as pessoas são... Quando todo mundo tá comemorando, aí fica um silêncio. Arranca a carne das pessoas quando elas estão sentadas, aquilo lá é dos americanos. É pra mostrar, tipo, ó, isso daqui vai ser a... Eu entendi. A bomba vai afetar todos nós. Então, eu entendi como se fosse ele tendo visão do que aí rolou, não de o que aconteceria com esse pessoal que tava ali. Mas eu não sei. Foi o que eu tinha pego. Mas talvez seja realmente... Eu acho que pode ser também medo dele de acontecer com eles. Então, é... Porque ele fica falando que agora fudeu, que agora ele liberou um mal fudido no mundo aí. Mano, isso que é bizarro. Então, eu fiquei com a impressão que ele ficou se sentindo mal de terem usado o bagulho pra matar as pessoas. Cara, mas a parada do Oppenheimer mesmo, ele morreu lutando contra as bombas nucleares porque ele morreu tendo a certeza que o mundo ia acabar numa guerra nuclear, tá ligado? Eu acho que é aquilo que simbolizou, assim, ele vendo assim, daqui a pouco é todos nós, vamos pro caralho. Tá ligado? Por isso que... E é meio... É muito triste isso na história real, porque o cara morre imaginando isso. Ele morreu achando que antes da Guerra Fria acabar, tá ligado? Doideira. Doideira. Mas não mostrou os japas, eu fiquei meio... Poxa. Poxa. Mostra nem um japonês chorando. Poxa, tudo que eu queria ver. Não, nem um japonês indo na cara do Oppenheimer e falando... Seu cuzão! Nessas visões, não tem literalmente uma visão que ele vê que tem. Seu cuzão! Eu não falei desse jeito, cara. Eu não falei desse jeito. Peraí. Falei, Gil. Mas o... Mano, e no Oscar, o... Qual que é o nome? Godzilla ganhou lá o de efeitos especiais. Aí dá pra ver na cara do japonês o Olha-se. Olhando no ator do Oppenheimer. Porque o Godzilla também é uma referência, né? É, então. Isso que foi o doido. Que foi no mesmo Oscar que ganhou o Oppenheimer. O Godzilla é toda essa analogia a bombas. E os japoneses subiram lá com a bosse. Pica, a única coisa que eu... Eu gostei do filme, mas não achei... Nossa, que filme foda! Eu achei legal. O Godzilla? Não, não, não. O Oppenheimer. Achei bom. Não, eu achei legal. Mas eu fiquei muito em dúvida do que eu tava vendo. Porque realmente só parece que... É tipo, ah, não. Eles não vão romantizar o Oppenheimer. Do nada... Meio que romantiza. Então, eu fiquei um pouquinho assim também. Mas o filme é bom. O filme é muito bom. Eu fiquei triste que o... Que o Albert Einstein não transou nenhuma vez com ele. Era tudo meme. Pois é, mano. Fiquei porra com isso. Não, e outra. Falaram que o Albert Einstein ajudava a construir a bomba. O Albert Einstein só tá lá e fala, Pô, mano. Dá isso aqui, ó. Muda isso aqui, ó. O bizarro... Eu cresci com a história que o Albert Einstein tinha inventado a bomba e ele tinha se matado por causa disso. Não, pera aí. Não, eu juro. Não sei. As pessoas me contaram na vida, no dia a dia. Do mesmo lugar que o Osama Bin Laden tá dentro da água? Vivendo em Atlântida. Tá vivendo em Atlântida, Osama Bin Laden. Ele criou a bomba e se matou. Eu achava que é isso que tinha acontecido com o Einstein. Com o Charlie Chaplin. Com o Charlie Chaplin. Mas o... Mas e aí? Mas, porra, mas será que ele ajudou tão pouco também? Porque lá no negócio parece que ele tem mó pouca participação. Mano, o Einstein era fodão. Einstein era fodão. Não tem jeito. Mano, ele era o primeiro cara que fazia careta pra foto, mano. Esse cara é além. A primeira pessoa a fazer careta pra foto. Esse cara é além. Essa é a melhor coisa que o Einstein fez. Ele fez... O primeiro cara a fazer caretas pra foto. Marcos. Ou Marcos, na verdade. Não tem nenhum outro. Esse é o legado dele. O maluco faz um monte de... Cara, o legado do Einstein ia ter feito careta pra foto. Pô, mas isso é surpreendente, cara. E até falavam que ele pedia pra tirar as fotos. Então eram selfies. Mostrando a língua, cara. Ele inventou a selfie. Ele inventou a selfie mostrando a língua. Como é que é uma selfie se ele pediu pra outra pessoa tirar? É que era difícil, né? Não dá pra ele mesmo tirar. Mas ele se clonou. Caralho. É uma selfie com a segunda pessoa. Caralho, ele se clonou? Não, mas mano... O Reixo tá inventando, mano. Essa parte da clonagem é mentira. Mas o cara tirou a língua pra fora numa foto, mano. Essa parte da clonagem é mentira. Ufa. Ele tirou a língua? Ele tirou a língua, mano. Ele cortou a própria língua? Só pra te dar uma foto? Igual no final do... Ih, cara, é desse porra. Caralho, tem. Caralho, deu uma espada. Eu vou até anotar aqui. Porque esse daí foi fortíssimo, hein? Mano, o fato das pessoas não verem todos os filmes que eu vi é chocante, tá ligado? Nove minutos e dez. Já marquei, já. Porra! Caralho, eu tava pesquisando aqui sobre o Albert Einstein. Vendo a participação dele no negócio, o cara soltou essa... Desistiu, mano. Foi uma referência geek. Qual é? Não, mas com certeza o Albert Einstein não teve muita participação, não. Ele era muito zíper. Com certeza, baseado no quê, cara? Eu nem... É igual a MC ao quadrado, brother! Exatamente aí. Se usar nessa teoria aí. Acho que não. E aí? Acho que não, porque isso é... É a velocidade da luz. Caralho, agora eu meti a nerd disso. O Albert Einstein não falou, para com essa porra aí, Oppenheimer. Para com essa porra, mano. Para com essa porra aí. Mano, no fundo, ele faz isso no filme, né? Ele fala, para com isso que vai dar bosta. Vai dar merda. Eles estão andando lá do lado, um riachinho lá, toda a felicidade. O Albert Einstein num asilo, todo o lelé, lelé da cuca. Nem pro Albert Einstein sacudir ele, né? Falar, acorda, Oppenheimer. Sim. Acorda, Oppenheimer. Acorda! Já acabou! O que vai ter que acontecer? Vai ter que cair uma bomba atômica na tua boca. É isso, cara. Vocês viram o Godzilla, aquele lá mais nos olhos? Eu vi o Godzilla. 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 Eu te vejo, hein? Vou ser sincero, vi esse filme aí, não entendi o Super Hype dele, não, hein? Porque eu vi muita gente falando, foda, muito foda, muito foda. Não entendi, cara. Não entendi mesmo. Caralho. É um filme do Godzilla, meu. Bem Godzilla normal. Eu acho que talvez o Godzilla tem muito filme ruim. Isso é bom? É, e esse é menos ruim comparado aos outros. Não, o filme não é horrível, é só, tipo, normal. Mas é super... É bem normal. Tem muito filme ruim do Godzilla. É. Ele é meio... Eu ia dizer que ele é meio Marvel, mas não nesse sentido. É meio jornada de herói. Tipo, tudo acontece da melhor forma possível, de certa maneira. Cara, e umas coisas fazem sentido, outras coisas não fazem. Meio estranho. É. Mas é maneiro. E os efeitos não eram tão bons, não, hein? Os efeitos não eram tão bons assim, não. Não, os efeitos eram... Mas a parada... Ele ganhou mesmo, efeito especial, tá? Ganhou, mas é a parada dos efeitos serem... É... Tipo, não ter nenhuma empresa americana, né? Aí é surpreendente. Ser bom. É assim que os americanos pensam. Caralho. Caraca, não tem nem um americano? Não tem nem um americano, mano. Tem nem um americano, né? Perguntou o que a gente achou do filme, eu acho. Não. Mas tu raipou a ideia. Tu raipou a ideia. Acho que foi o jeito. Quem foi que perguntou? Acho que fui eu. Não sei, eu não perguntei isso. Mas eu saio que raipou a ideia. Nem vi esse filme. Raipou a ideia. Raipou a ideia de falar. Nossa, mas é... O que tá fazendo aí, cara? O maneiro também... O que você viu só tá modesto agora? Mano, é isso? Não é pra destruir tudo? O maneiro do filme do Godzilla... É que se passa na Segunda Guerra Mundial, né? Tipo, no final dela, quando o Japão... Ah, e tu acha maneiro isso? Não, pô... Pô, não é isso, cara! Não, é que... Pô, olha ele! É porque é uma analogia a bombas nucleares, né? No final da Segunda Guerra Nuclear. Quer dizer... Tocou. Segunda Guerra Nuclear? Caralho! Um dia vai chegar lá, hein? Pensou se a gente chegar na Segunda? Vocês viriam no mundo... Viveriam no mundo de Fallout? Se acontecesse assim? Como assim viveria? Como assim? Vocês viveriam? É como que a gente tem alguma escolha. Não, vocês podem se matar. Assim que eu percebi. Vocês podem se matar. Assim que eu percebesse. Aliás, eu quero falar de duas coisas que eu... Primeiro, eu tô vendo a série do Fallout. Vi o primeiro episódio e achei maneiro. E eu joguei Fallout 3 e o começo do New Vegas. Até então, achei bem fiel. Bem meia boca. Ó, 3, assim. Ah, pera, pera, pera. Achei fiel, achei fiel. Você jogou ou você assistiu no vídeo? Eu assisti a série. A primeira jogou. Jogou o episódio da série. E o Fallout 3 é bem fiel. Não, não dá spoiler que eu não vi nada. Porra, é maneiro, mano. É muito bonito. Já vi o começo do spoiler vindo. É isso. Pô, tem uma ceninha legal. Posso falar ceninha legal? Uma ceninha. Não, 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 não. Eu quero ver ainda. É uma cena muito bonita. Eu quero ver ainda. Cara, é muito maneira essa série. Eu acho que ela pega o clima... Eu acho que ela até é melhor. Você jogou o Fallout 3? Não. Mas já vi um pouquinho. Como é que sabe do clima, cara? Mas, mano, eu já vi vários vídeos, tá ligado? De Fallout, tá ligado? Ainda mais que saiu a série, eu vi mais vídeo, tá ligado? Mas, tipo, a série tem um clima tão legalzinho que eu acho que os próximos jogos do Fallout vai seguir o clima da série, tá ligado? Então, eu achei isso. Mais assim, mais... Mais cômico. Porque eu tava pensando, enquanto eu vi, eu fiquei pensando... Cara, a gente tá vivendo numa época em que uma série de jogo é melhor que alguns filmes atual que tão saindo. Pois é, mano. Então, a The Last of Us saiu. O filme de jogo era horrível. Eu acho que ela é melhor do que a série The Last of Us. Ixi, foi polêmico do que eu disse? Foi polêmico do que eu disse? Eu não vi essa daí. Eu não sei se a segunda temporada vai ser tão boa. É porque eu sei que vai ser triste a The Last of Us, eu não quero ver. Pô, a primeira é... Eu gostei. É bom. Mas é triste. Mas a do Fallout me surpreendeu em níveis absurdos. É que a do Fallout ninguém esperava, né? É. Bebê rena, né? Acabei de ver. Vocês falaram, volta agora. Tive visto tudo. Cara, fiquei deprimido, tá ligado? Depressão severa, né? Deprimente. Pois é, cara. Achei que ia ser engraçado, tá ligado? Os caras me falaram, não, vê lá, vê lá, vai ser maneiro. Aí, puta que pariu. O primeiro episódio eu fiquei, porra, muito divertido. Interessante. Aí depois, caralho, o que é isso, rapaziada? Isso é o doido da série. Ela começa a aparecer no comédia mesmo. Isso é muito bizarro. Ela é meio comédia. Eu queria que tu assistisse tudo pra eu falar isso. A mulher real, que é a Marta, né? No coisa. Ela apareceu. Ela existe. Ela tá ativa. Ela apareceu, tu quer dizer, na mídia. Na vida real. No Facebook. Eu vi a notícia depois. Eu mesmo achei. Falaram que ela tá negando as coisas. E ela jura que ela só mandou 10 mensagens pra ele. Mano, ela é muito bizarra. Ver qualquer entrevista dela, dá pra perceber ela tentando manipular as pessoas, tá ligado? E tentando manipular a narrativa de um jeito... Mano, sério. Parece muito a da série no sentido de agir igual ela, tá ligado? Cara, eu tô pensando, será que pra fazer a série ele liberou os áudios real dela pra atriz? Acho que, talvez, algum... Porque seria o melhor jeito dela conseguir entrar na plataforma. Com certeza, deve ter mostrado algumas coisas. Se for verdade, aquela quantidade de áudio lá que ele tinha, cara. Cara, é que o bebê rena... E ela fica na entrevista, tipo assim, ah, eu nunca ia querer um comediantezinho que nem ele. Tipo, claramente... Parece a mesma coisa da série, quando ela tá sentando a série, tá ligado? Sim, exatamente. Exatamente, a mesma coisa na vida real, tá ligado? É muito estranho, mano. Que doideira isso. Mano, e tipo, o bebê rena, esse cara tinha passado por isso, era uma peça. Ele apresentava no teatro, pá. Então, tipo, é um negócio que já tem anos aí. Era uma peça de um homem só, né? É, então? Pior que eu nem lembro. É, era só ele. É que nem a Inflibeg, tá ligado? Que é só uma mina que faz... Pode crer. Mas, tipo... Caralho. Isso daí... Então, é um negócio que já é bem amadurecido, assim. Então, ele deve ter estudado todas as mensagens dela. Recebido mais. Tanto que na série ele mostra. É isso, né? Que ele ficou obcecado pelas mensagens dela. Pô, é maneiro que ele não fica vilanizando ela na série. Tipo, ele mostra o... É bem maneiro a série, tá ligado? Tem uma visão bem humana sobre tudo isso. Isso que é o foda. Agora, um bagulho que eu acho que ele realmente errou. O quê? De ter colocado... Isso é uma história real, ao invés de baseado em fatos reais. Porque isso pode dar... Pode dar um pouco de espaço pra processo, no sentido de tipo... Ai, caceta. Ela não foi presa na vida real. Ele não... Porque ele não... Denunciou, tá ligado? Mas ela foi presa no... Na série? Vai. Sem por... Caralho, vai... Mas o... Mas o... Verdade, isso é pra botar um aviso de spoiler, hein? A gente trocou... Tirou o spoiler... Tiramos o spoiler do Oldboy dando um filme de sei lá quanto... Deu um monte de spoiler de uma série que saiu esses dias. Mas o... É assim que ele fez muito bem de agir do... Tipo, de mostrar como que um negócio abusivo é também, tá ligado? Tipo, que ele não... Tipo, como que trauma funciona. Que ele meio que... Ah, sim. Tipo assim, ele tava traumatizado com ela, mas ao mesmo tempo ele tava super obcecado, tá ligado? Tipo, ele sentia falta daquilo em certos momentos. Aí ele ficava meio que se auto-sabotando pra voltar. É bizarro, é da hora, mano. Eu gosto do quanto que ele... Deixa ele mó... Tipo, ele não se faz de heróizão e ela de vilãozona, tá ligado? Isso que eu falei, é muito humano o negócio. Ele é muito realista com tudo. É bem maneiro. Ele não parece esconder a parte que ele fez merda também, tá ligado? Que ele, tipo, agiu de um jeito estranho e tal. Achei maneiro. O que você tá lendo, cara? Cara, eu tenho que saber como recarrega isso. Recar várias coletas de munição. Tem que saber como que recarrega bala, mano. Meio isso. Cara, eu tenho que... Tem que coletar munição. Como que eu coleta munição? Porra, jogo complexo do cacete. Porra, tem que ser um alienígena pra jogar isso. Mano, eu vi alguém falando que tu não upou no Dishonored. Tinha como upar no Dishonored? Se tinha, eu passei sem upar, então eu sou zica. Cara, eu acho que tinha como upar, porque tinha como upar todas as coisas, não lembra? Mas eu só desbloqueava as habilidades, eu acho que eu não ficava upando elas. Não, eu upei algumas, na real. Na real, eu upei algumas, sim. Tá, eu não manjo, eu não preste atenção, então. Mas e esse aí? Essa gameplay irada que eu tô vendo, que tu tá só jogando as coisas pra lá e não tá destruindo nada. Por que então só solta o raio normal? Cara, não é tão fácil quanto parece. Caralho, como é que eu faço? Eu tenho mísseis. Mas não é melhor tu ficar soltando o raio do que ficar pegando as coisas com o negócio e jogando pro lado? Não, é que é pegar as coisas que eu absorvo elas. Eu tenho que ver como é que eu absorvo elas. Mas porque tu quer absorver as coisas? Pra pegar munição. Aqui, ó. Cara, esse episódio acabou já. Isso passou rápido, né? Suguei, suguei gostoso. Parece até que a gente não perdeu, tipo, metade dele. Mano, que porra é essa? É. Que episódio é esse que passou muito mais rápido que o último? O último que foi 30 minutos de gravação pra um episódio. Apaziada, like com cheiroso. Gostou? Ah, sumiu agora, eu acho. Ah, não, tá ali. Ó, que maneiro. Ó. Caralho, toma esse pênis. Que horror. Deixa o like, rapaziada. Deixa o like. Esse é o lugar perfeito. Caralho. Ai, com a liga. Tá ali. Tô, tô, tô. Tô, tô. Tô, tô de preto. Tô, tô de preto. Tô, tô de preto. Não pegue sem Lego de Glock. Montando ela, tira. Tinha. Tinha da lenha, tá de perna aberta. Sentindo que é cheira o meu peito. Tinha. Mãe já tá happy, nós somos de volta. Não deixa o like ou não, não deixa a cor. É como um like, um pito agora. Vamos lá, um brus. Esconde o mandalho, um nova e corta. Faz seu ó com blesse na cara. Mãe deus pão, a cara é uma safada. E ela quer retomar a cara. E ela quer retomar a cara. Entrou em modo de ataque. Quando virou a urina, virou o b... Eu tô tentando chupar, rapaz, é um maco, fuma num bec. Quando eu tô empurrando o solo no lado gostoso, eu vou passando o cheque. Com mim de um iPhone, passa a maionese de pau no meu Mac. O Yoda me pegou de jeito. Veio contido e com o butt plug. Deitou meu cu e pegou no meu peito. Essa ciência é o diabo, a denete. Tinha. Estamos com o paca, só bizarro esse skate. Que não é mete a piroca em lata. Esse é o J.R.C. Esse é o J.R.C. Na moral, na moral que cês tão falando que a minha saga Star Wars está sendo feita com brinquedos no espaço. Ah não, ah não. Porra, como levo a sério brinquedo no espaço. O ar do tério temerinho virou palavra de Lego. Legal, essa saga pega aqui, é legal. Porque eu bateram no alé, enquanto o Havana fica só lua. Só tomei uma cantina, fazendo uma festa. Sem mimas queimar, jantando mais lera. Quem é com os bala? Esses caras não prestam o back espacial. Ganja, menina, nina. Família, skylight, corredor de prima. Bem-vindo, fudido, essa é a nossa vida. Já vai deixando o seu light. Jatada de leite, é o hype. Se for negro, parceiro, tá demais. E pra os ventre, eu não digo jamais. Ei, parceiro, dá te vendo. Preciso de bolsa, eu tô o quê? Bora cobrar esses caras, o que tô querendo pagar pra ver? Geral querendo pegar minha mãe, isso aí é nada a ver. Que olhar esse mano pra te ver, e agora até você? Ah não, aí não.